Se você quer usar um site que está bloqueado no seu país, não precisa se preocupar porque eu vou te dar a solução nesse vídeo. Existem várias razões para que um site possa estar bloqueado em um país. Os governos podem bloquear o acesso a certos sites por motivos políticos ou para censurar informações, às vezes porque foi lançado um site novo, mas que ainda está em experimento, com um número limitado de pessoas como o bar de inteligência artificial do Google, que você não consegue entrar na lista de espera se estiver fora dos Estados Unidos. Tem o vídeo que eu mostro como entrar na lista de espera mesmo morando no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Às vezes os sites podem ser bloqueados por motivos legais, como a violação de direitos autorais ou violação das leis locais, como foi o caso do chat GPT ter sido bloqueado aqui na Itália essa semana por conta da lei de proteção de dados, que o Brasil tem a mesma lei, eu vou deixar o link desse vídeo sobre o bloqueio do chat GPT na Itália e os riscos para um bloqueio no Brasil na descrição aqui também. Mas não importa qual seja o motivo do bloqueio. Hoje eu vou te ensinar como contornar esses bloqueios e acessar qualquer site que você quiser. Mas ó, use de forma responsável, hein? Uma das formas mais simples e comuns de acessar sites bloqueados no seu país é com as VPNs. A VPN é a sigla para Virtual Private Network, que em português significa rede virtual privada. E uma VPN é uma conexão criptografada entre o seu dispositivo, computador, smartphone, tablet e um servidor remoto operado por um provedor de VPN. Então quando você se conecta a uma VPN, seu tráfego de internet é redirecionado através de um túnel criptografado, o que significa que ninguém, incluindo o seu provedor da internet, consegue ver o que você está fazendo online, porque todos os dados ficam protegidos por criptografia. Além disso, uma VPN faz com que você se conecte a um servidor em outro país, fazendo com que você contorne bloqueios geográficos e acesse conteúdo restrito em outros lugares. Por exemplo, se você está em um país que bloqueia o acesso ao Facebook, pode usar uma VPN para se conectar a um servidor em outro país e acessar a rede social como se estivesse em um país onde o acesso é permitido. Então aí você tem duas opções com VPN. A primeira opção é usar uma VPN gratuita. Tem algumas VPNs seguras e confiáveis que você pode usar de graça, como o Indescribe e o Tunnel Bear. O Indescribe é ótimo porque tem uma política clara de não registro, o que significa que seus dados são protegidos. Já o Tunnel Bear é super fácil de usar com uma interface bem amigável e engraçada. Mas você precisa saber que as VPNs gratuitas podem ter limitações de largura de banda e algumas conexões instáveis. A segunda opção são as VPNs pagas. Agora, se você quer uma conexão mais confiável e recursos avançados, a melhor opção é investir uma VPN paga. Tem várias opções no mercado, incluindo o NordVPN e o ExpressVPN, que são super seguros e fáceis de usar. O NordVPN tem mais de 5.500 servidores em todo o mundo e uma criptografia de nível militar, que é o que eu estou usando no momento. Já o ExpressVPN te dá conexões ultra rápidas e um recurso de interruptor de morte para garantir que seus dados estejam sempre protegidos. Depois de escolher a sua VPN, é hora de acessar o site bloqueado. Tudo o que você precisa fazer é se conectar e ativar a VPN escolhida e acessar o site como de costume. A VPN vai criar um túnel criptografado entre você e o site, fazendo com que pareça que você está acessando o site em outro local. E pronto! Agora você pode acessar o site bloqueado sem problemas. Então, pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado você a contornar os bloqueios de sites no seu país. Lembrando sempre que mesmo que as VPNs gratuitas possam ser uma opção tentadora, é sempre uma boa ideia investir uma VPN paga se você quiser uma conexão mais confiável e recursos avançados. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardi e até a próxima!